A Faculdade de Enfermagem tem dentro do seu currículo uma proposta bastante inovadora, que preza pela integralidade dentro das disciplinas. Então, por exemplo, tem disciplinas como a Morfologia, onde eu tenho o currículo integrado de Anatomia e de Histologia. A vantagem é favorecer o aprendizado do aluno. Ele passa a entender conceitos e fazer conexões entre as informações de forma que isso favoreça o raciocínio dele. No futuro, é assim que ele vai atuar. Dentro da assistência, ele não vai conseguir perceber uma disciplina não relacionada à outra. Ele precisa desses conteúdos integrados para ele conseguir planejar e assistir o paciente de forma adequada. Outro ponto relevante dentro do currículo é a interdisciplinaridade. A forma como o conteúdo é apresentado aos alunos possibilita que eles consigam desenvolver um raciocínio utilizando o material, a informação, o conteúdo de várias disciplinas. Então, por exemplo, chega um determinado momento do curso que ele tem um caso para ele desenvolver ou para ele discutir junto com os colegas que agrega conteúdo de várias disciplinas. Semiologia, farmacologia ou, por exemplo, a saúde do adulto com o idoso. Isso faz com que ele vá, aos poucos, adquirindo habilidades e competências para planejar a gestão do cuidado desse paciente ou, futuramente, a gestão de uma unidade. Uma das grandes preocupações na hora de inovar o currículo foi a adoção das metodologias ativas. A gente acredita que hoje o aprendizado deve ser centrado no aluno. Uma das metodologias ativas adotadas dentro do curso foi o TBL, que é o Team Based Learning. O TBL é uma metodologia ativa que preza o trabalho em equipes e o aprendizado por meio de resolução de problemas. O TBL, ele é bem importante porque ele faz com que o aluno se perceba como parte central do aprendizado. Então, é o que a gente chama em parte de sala de aula invertida. Ele já vem preparado, ele resolve problemas, ele discute o caso e isso faz com que o aluno desenvolva competências como tomada de decisão, trabalho em equipes, multidisciplinaridade, entre outras questões. Os alunos dentro da simulação, eles têm oportunidade de viver situações muito próximas das reais. Essa metodologia faz com que ele seja preparado para lidar com esses casos. Dentro da simulação realística, a gente tem oportunidade de utilizar equipamentos de alta fidelidade e até mesmo a gente faz com que os alunos, dependendo da proposta e do objetivo, tenha um ator para contracenar com ele, para que ele possa, dentro daquele cenário, desenvolver as habilidades que são esperadas.